Vamos então a Mossoró, no Rio Grande do Norte, ministro, conversar com a rádio difusora de Mossoró, onde está Jota Nobre. Bom dia, Jota. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Esse novo piso de R$ 1.451,00 é um novo valor, será, portanto, pago obrigatoriamente, retroativo a janeiro de 2012, a nível de país. Eu pergunto, ministro, na opinião do senhor, esse realmente é o piso digno para o professor, para o educador, vai evitar que ele possa, de repente, ter que ir para outros locais, o famoso bico, para ter uma renda melhor no final do mês? O senhor acha que R$ 1.451,00 é o que o governo pode pagar ou pode melhorar muito mais ainda? É um piso que a gente pode considerar, a categoria, os educadores, pode considerar como um piso digno, ministro? Olha, Jota Nobre, se a gente olhar para a história recente do Brasil, primeiro, nós nunca tivemos piso. Nós tínhamos situações que a média de ingresso na carreira do magistério há quatro anos atrás era em torno de R$ 450,00. Depois foi para R$ 950,00, R$ 1.180,00, estamos chegando agora a R$ 1.451,00. Então, houve uma evolução espetacular nesses últimos anos. Tanto para o salário mínimo, que também vivia uma situação semelhante no passado recente, que diziam que não havia como recuperar o salário mínimo. Hoje o salário mínimo teve uma mudança, é o salário que mais cresce na economia, e nós temos aí uma multidão de brasileiros beneficiados com essa política, que ajuda na distribuição de renda. Por isso que os indicadores de distribuição de renda estão mudando, pelo Bolsa Família e pelo salário mínimo. Agora, se nós quisermos ter uma educação de qualidade, nós vamos ter que continuar recuperando o piso salarial progressivamente ao longo dos próximos anos. Mesmo reconhecendo que um reajuste de 22,22%, evidente que é um reajuste elevado. É um reajuste elevado. Então, tem que ter uma política que seja sustentável, que seja progressiva, mas que continue a aumentar progressivamente o salário, o piso do professor. Por quê? O piso é o ingresso na carreira, é o jovem que está saindo da universidade e tem que fazer uma escolha. Os bons profissionais só irão para a educação se o ingresso na carreira for motivador, se a remuneração for compensatória. Por isso que o Brasil não pode se intimidar diante da dificuldade de elevação do piso. Tem que resolver essa questão, tem que enfrentar essa questão. Retroceder é a pior solução. Então, nós temos que continuar avançando. E para continuar avançando, nós precisamos, evidentemente, entender as dificuldades das prefeituras e alguns governos estaduais. Alguns que terão que fazer reforma na sua carreira e pensar uma política de financiamento da educação. Por isso que o Plano Nacional de Educação prevê que nos próximos anos, até 2020, a gente passe de 5% do PIB, do produto interno bruto de recursos para a educação, que a gente chegue a pelo menos 7%. E eu tenho defendido uma segunda tese, que a gente vincule os recursos do pré-sal, predominantemente a educação, ciência e tecnologia. Pelo menos 30% desses recursos, por pelo menos uma década. E aí nós teremos recursos para as prefeituras recuperarem o piso com segurança e a valorização do piso vai contribuir muito para melhorar a educação. Não haverá educação de qualidade sem valorização da carreira dos professores. Toda literatura internacional demonstra isso e esse é um caminho muito importante. Por último, quero dizer a você, J9, estarei aí dia 8 de março, no Rio Grande do Norte, fazendo uma reunião com todos os secretários de educação do Brasil, discutindo, entre outras questões, o piso, o problema da carreira e todas as parcerias que nós precisamos para desenvolver a educação. Junto com a governadora, também vamos lançar aí transporte escolar, mais de 100 ônibus que nós vamos distribuir para o Estado para ajudar no transporte dos alunos, especialmente nas áreas rurais, nas áreas mais difíceis de acesso. Então nós vamos sempre buscar parceria para ajudar as prefeituras e os governos do Estado, junto com o MEC, para melhorarmos a educação do Brasil em todos os níveis.